O inverno chegou e torna mais difícil o cotidiano das pessoas que estão em situação de rua. Na noite desta quarta-feira, segundo a Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Limeira registrou 8 graus. A sensação térmica chegou a 5 graus na área rural. É nesse período do ano que os voluntários do projeto Anjos da Noite se tornam protagonistas na abordagem de homens e mulheres que passam a noite nas ruas. E nesses momentos, quem também sempre aparece é o melhor amigo do homem. Foi pensando nisso que, em parceria com a Alpa, a equipe também conseguiu roupinhas e ração para os cachorros de rua. Para quem não sabe, o Anjos da Noite é uma casa de apoio que acolhe moradores de rua. E automaticamente a gente sempre está auxiliando também os seus cachorrinhos, né? Bastante moradores de rua sempre tem um cãozinho de guarda, um grande amigo ao lado dele. E nós também vimos a necessidade de poder estar auxiliando esses cães. E ontem, em parceria com a amiga Cassiana Fagote, da Alpa, nós levamos algumas roupinhas para que pudesse esquentar um pouquinho esses cachorrinhos, né? E também alguns pacotinhos de ração para que eles pudessem alimentar. Então foi uma ação muito importante. Há anos a gente atua já auxiliando esses moradores de rua. A gente sempre leva um cobertorzinho a mais para que o morador de rua também possa agasalhar o seu cão. Mas ontem, através dessa parceria, nós conseguimos colocar uma roupinha em cada cachorrinho, deixar um pacotinho de ração e assim amenizar um pouquinho do sofrimento deles na rua, né? Uma ação muito importante, né? Que a gente sabe que esses cachorrinhos aí são os fiéis escudeiros, né? Desses moradores de rua. Abaixo de Deus, a gente sempre vê que os maiores protetores deles são esses cachorros. Por diversas vezes, a gente chega para abordar esse morador de rua, o cachorro às vezes quer avançar, estar latindo, protegendo o seu dono. Então é um laço muito bonito, né? Um laço muito lindo de se ver essa grande amizade dos moradores de rua com os seus cachorrinhos. E através dessa ação, nós conseguimos aí amenizar um pouquinho o sofrimento de ambos, né? Os moradores de rua que quiseram vir para o abrigo, nós trouxemos. Os que não quiseram, a gente respeitou. Deixou um cobertor e um lanche. E os cachorrinhos também ficaram bem agasalados, tá certo? E aí